Fala galera, beleza quem fala? É o Fix E o de pessoal a gente tá aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de Automatecraft, mano E mano, é o seguinte, velho, eu tô muito feliz Com o resultado do canal e, mano, ele tá crescendo Muito rápido, então, mano Muito obrigado mesmo por isso, eu espero que vocês Estejam gostando mesmo aqui dos vídeos Que eu tô amando fazer Eles pra vocês e, mano, tá sendo Uma experiência muito boa, velho, muito obrigado mesmo A todo mundo que se inscreve, dá like E, sei lá, algumas pessoas Compartilham o vídeo também com os amigos, então Eu agradeço demais, mano, tá crescendo o canal Muito, e eu acho que a gente consegue chegar pelo menos A uns 500 inscritos, hein, velho, eu acho que sim E bom, pessoal No último vídeo a gente fez aqui a nossa casinha Mano, essa casinha ficou muito linda Por isso eu não vou mostrar ela pra vocês Agora, porque eu já amobilei ela Não decorei muito, mas ela já tá Morável, e mano, eu queria Mostrar pra vocês, velho, que eu finalmente Eu fiquei aqui mais ou menos, sábado e domingo Inteiro, e eu consegui finalmente Chegar um villager que venda remendo Mano, aqui, mano, ele não tá vendendo Remendo por uma esmeralda, mas pelo menos é Por quatro, não é trinta esmeraldas Quando tá aqui, ele também tá vendendo força Quatro, mano, eu não tinha visto isso, e outra coisa também Velho, eu consegui fazer tipo uma farmzinha De esmeralda aqui, velho Que é o seguinte, esse aqui ele compra Livro, e também vende livro Vende estante de livro, então eu posso simplesmente Comprar uma estante de livro, quebrar E vender livro pra ele, velho, é tipo uma Farmzinha de esmeralda, tá ligado? Mano, o villager é meio Burro, né, velho, incrível. E mano, eu também fiz essa Esse blocão de madeira aqui Que pra quem não sabe, a árvore de carvalho, a séprien De carvalho, que é a planta, acho que é a última A única árvore que você pode plantar Ela, uma do lado da outra, que ela cresce Do mesmo jeito, então fica esse blocão de madeira Aqui, eu já fiz isso umas três vezes e já consegui Pegar bastante madeira aí, velho. Outra coisa Também, mano, é que eu achei duas vacas E comecei a reproduzir elas já uma vez E depois eu vim matando elas, velho E deu muito couro e bife O couro deu dois packs e cinco E bife deu quatro packs, é que eu tô Aqui, eu tô aqui com um pouco e deixei um pouco ali Queimando ali dentro da casa E aquele barraquinho que ficava ali no buraco também Eu já tirei, mano. E eu moro aqui nessa casa Já, velho. Eu saí, não sou mais mendigo Finalmente. E isso aqui tá tudo vazio, mano Tá até uma portinha aqui. Por que que eu deixei uma portinha só, velho? Eu não sei, eu não sei. Mano, esses Esses villagers estão tudo mestres, velho Eu acho que alguns villagers, alguns poucos villagers Não tão mais mestres. Que esse aqui Esses dois villagers aqui eu juntei eles E acho que um só que não tá mestre O resto tá tudo mestre, porque, mano, é muito fácil de upar eles Agora que eu deixei eles virar Eles estavam zumbis, agora ele tá villager normal, né Então, eles dão muito desconto. É muito fácil de upar Eles pra mestre. Então, é muito fácil mesmo E, mano, essa minha picareta aqui, velho Ela tava com eficiência 2 E eficiência 3 no último episódio Eu consegui colocá-la com eficiência 4 E eu minerei muito ela, muito com ela, velho E ela acabou ficando muito desgastada Como ela tava muito desgastada Eu tentei consertar ela com diamante E agora não tem como mais fazer nada com ela, velho Nem colocar encantamento E nem passar os encantamentos dela pra outra picareta Eu tô muito feliz... Eu tô muito... Tô muito feliz, tá ligado? Eu tô muito triste, mano Porque essa é a minha picareta É a minha melhor picareta Mas eu já encantei outra ali Ela não tem probabilidade 3 E ela tem... Também não tem fortuna Porque eu coloquei ela com toque suave Mas... Essa aqui é a minha melhor picareta E eu acho que eu vou deixar ela guardadinha Porque ela tem fortuna 3 Então... Eu... Minero com a de toque suave E depois eu venho com essa daqui Venho quebrando, né? E daí vai ser bem melhor E, mano... Olha como ficou a casa aqui, velho Ela ficou desse jeito aqui, mano Eu acabei fazendo o segundo andarzinho dela Mas não tem nada ainda E eu coloquei aqui também As coisas que eu mais uso Que são a bigorna O negócio de tirar o encantamento O negócio de poção Que até deixei uma poção de fraqueza aqui E a mesa de encantamento Que ela já tá nível 30 Desse jeito aqui mesmo E eu ainda tenho que... Que sair decorando ela mais ainda Eu vou fazer isso em off, provavelmente Ou não, eu não sei ainda Aqui estão meus gatinhos Eu deixei todos eles aqui reunidinhos Aqui no... No meio da casa, mano Elas são muito bonitinhas, velho Isso aqui é o João Isso aqui é a Maria Isso aqui é o... Jo... Joaquim Eu não sei, velho Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Eu vou pegar aqui o resto das minhas carninhas Que eu deixei aqui, mano E, velho, aqui tá a minha sala de baú, mano É... Não organizei tudo Tem muito baú aqui pra fazer Eu coloquei tudo aqui E, mano, olha o tanto de minério Que eu consegui nessa última semana, velho Olha isso aqui, mano Menos as esmeraldas e esmeraldas Eu saí trocando com os villagers Mas, mano 43 blocos de ferro, velho Isso aqui vai me ajudar muito, mano Lápis lazuli também é o que não falta Muito menos redstone Redstone tem quase 5 packs de bloco E olha o tanto de diamante, mano Um pack 13, velho E, mano, vamos parar de enrolação aqui, velho Na real eu tenho que enrolar um pouquinho mais Porque tá ficando de noite Deixa eu dormir aqui E, mano, o projeto de hoje é o seguinte, velho Eu finalmente vou tirar essa plantação aqui E fazer uma plantaçãozinha de trigo pra mim Mas eu sei aquela plantaçãozinha de trigo como essa daqui, velho Ser uma plantaçãozinha de trigo automática com aldeões, velho Mano, finalmente vou colocar aqui esses aldeõezinhos pra trabalhar pra mim Mano, já tá cheio demais, velho Olha o tanto de gente que tem aqui, mano Pelo amor de Deus, velho E, mano, onde eu quero começar a fazer esse projeto? Inicialmente eu pensei em fazer esse projeto aqui embaixo da minha casa Mas eu tô com um pouquinho de preguiça Então eu não vou fazer ele aqui Então eu fiquei pesquisando pra ver aonde eu poderia fazer esse negócio Eu cheguei à seguinte conclusão, mano Eu quero fazer esse negócio aqui, velho Aqui é muito bom, mano Porque é uma montanha E é, tipo, muito reto aqui, tá ligado? Então vai ser muito bom, velho Vai cair muito bem, velho Fazer isso aqui, velho Então eu gostei demais E é aqui que vai ficar mesmo Bom, então vamos parar de enrolação E já vamos começar aqui, velho Que eu vou fazer o seguinte Eu vou primeiro deixar isso aqui bem planado Bem plano Não plano, velho Mas deixar esse negócio desse jeito aqui E vou cavar uma porta 3x3 Eu acho que aqui já tá bom, velho Agora eu acho que eu vou cavar aqui pelo menos até 7 Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza, eu fiz o buraco aqui Fiz um buraco um pouco maior Fiz um buraco um pouco maior do que eu queria Mas acho que ficou bom E, mano, o que eu vou começar a fazer é o seguinte Eu vou pegar um pouco de terra Que eu mesmo peguei aqui E vou fazer, mano Mais um buraco aqui Só que dessa vez De um bloco Pra eu colocar a terra, né, velho Então eu vou fazer aqui Fazer um buraco aqui que segue largura E só completar 3, 4, 5, 6, 7 Aqui É, agora só eu vim pra cá, mano Agora, mano O que eu quero fazer é o seguinte Como eu vou fazer com que os carrinhos Passem embaixo das terras Eu não quero que essa água atrapalhe os carrinhos, né, velho Tanto que se a água bater nos trilhos Quebra todos os trilhos E os circuitos de redstone Quebra tudo, mano A água é uma praga aqui, velho Então, o que eu quero fazer é o seguinte Eu vou colocar as águas bem do ladinho Bem assim, ó Aqui, mais ou menos Aqui eu venho no meio E aqui Bom, eu vou colocar água Nesses três cantos aqui Porém, esse canto aqui também vai ficar Vai ter que colocar água Então eu vou colocar uma água aqui, velho Já peguei as águas aqui Eu vou fazer uma fontezinha de água Aqui na frente mesmo Vou colocar uma água aqui Uma água aqui Eu vou pegar um pouco de pedra aqui, ó E vou transformar isso aqui tudo em pedra Tijolo de pedra Que daí fica bem mais fácil E eu vou sair colocando aqui já, ó Bom, eu acho que Eu já fazia a aranha nessa terra aqui Ela já vai ficar toda molhada Acho que não vai deixar nenhuma, velho Eu acho Eu não tenho muita certeza Vamos ver E, mano, aqui tá muito escuro E como tá muito escuro Não vai ter como plantar aqui, sabe Aqui não deixa Minecraft Minecraft não deixa mais plantar Antigamente dava pra plantar Porque é lugar que tava escuro Só não crescia, né, velho Agora não tem nem como plantar Então eu tenho que colocar luz aqui, mano E eu queria colocar uma lanterna do mar Que ficaria bem bonitinho Mas não vai dar Porque eu não tenho farm de guardia ainda Então o que eu quero fazer É colocar tochas lá mesmo Pelo menos até eu conseguir Mais coisas, né, velho Tem que colocar bastante tochas Pelo menos Acho que assim tá bom E aqui no meio Eu também vou ter que colocar Então eu vou colocar um bloco Qualquer aqui, velho Na real eu vou fazer um bloco mais bonitinho Esse bloco aqui, ó Esse bloco é bonitinho Na real, acho que tem um negócio Que eu posso colocar Que ficaria bem mais bonitinho, né, velho Deixa eu tentar fazer Acho que colocar isso aqui Vai ficar bem mais bonitinho Eu acho que tem como colocar Só no teto, mas, mano Vai ficar, mano Vai ficar bonitinho demais Deixa eu achar o meio aqui Vou colocar esse negócio aqui Vou colocar aqui E um lampião, mano Olha só que bonitinho Eu não sei se ele vai Se as plantas já vão crescer Se ficar aqui Só com esse lampião Acho que não Então eu vou ter que colocar mais um pouco Bom, isso aqui vai ficar assim E agora eu vou ter que Cavar aqui embaixo Pra mim conseguir colocar Todos os trilhos Ainda não fiz trilho Então eu vou fazer Vou fazer bastante trilho elétrico Então, beleza Eu tô aqui Eu vou sair cavando tudo isso aqui E, mano A minha técnica é o seguinte Pra mim cavar aqui embaixo Eu não quero quebrar esses blocos aqui Não quero fazer dois de altura Então eu vou fazer aqui Um alçapão E vou colocar ele aqui, velho Se eu colocar ele aqui E clicar nele pra ele fechar Ele vai fazer o agachar Desse jeito, mano Ó, tô agachadinho aqui Tô dormindo Deixa eu dormir aqui um pouquinho Então, mano Agora é só sair cavando assim Desse jeito Que tá de boa, velho Opa Acabei no lugar errado Pronto Já quebrou aqui tudo certinho E agora Eu vou ter que sair colocando trilho, mano Também preciso de trilho normal Então eu vou fazer aqui já com Com ferro Acho que não são tantos os trilhos normais Então eu vou fazer aqui só 16 Eu vou ter que demarcar tudo isso aqui, mano Até chegar mais ou menos aqui, velho Que aqui é onde eu vou deixar os trigos Pronto Pronto, já fiz os trilhos Tudo fica ativado ali E agora o que tem que fazer aqui É um detector de item, mano É, esse detector de item Ele vai parar o carrinho Quando ele tiver com item Pro carrinho despejar o item É, no baú E depois ele voltar pra trabalhar, né, velho E como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou aqui pegar aqui alguns blocos E a primeira coisa que eu quero fazer É um funil aqui, velho Tem que colocar um funil aqui Então eu vou abaixar um pouco mais esse lado aqui Esse lugar Eu vou colocar dois blocos aqui Vou colocar um trilho normal E aqui eu vou colocar um funil Vou colocar um funil mirado pra baixo mesmo E aqui em cima do funil eu vou colocar um trilho elétrico Atrás do trilho elétrico eu vou colocar blocos Eu vou abaixar mais ainda isso aqui Vou abaixar bastante isso aqui, na real Eu vou colocar um bloco no trilho atrás do funil E vou fazer tipo um X aqui, desse jeito Só não precisa colocar bloco nesse lugar aqui Beleza, eu coloquei três blocos ali Ficou um X mais ou menos E agora eu preciso de coisas de redstone, mano Coloquei um bloco errado aqui Esse bloco aqui não é aqui Esse bloco é aqui, velho Desse jeito assim Então o X vai ficar desse jeitinho E agora eu tenho que fazer o seguinte Eu vou colocar um comparador aqui atrás do funil Que é pra ele detectar quando tiver item caindo aqui no funil Aqui atrás do funil eu vou colocar uma tocha de redstone Vou colocar uma tocha de redstone aqui atrás do funil Atrás desse bloco onde tá conectado o funil E aqui na frente desse bloco eu vou colocar um repetidor Ali embaixo tá a tocha E aqui em cima eu vou colocar um repetidor Esse repetidor sempre vai tá ativo e vai tá passando carga pra essa... Vai passar carga pro trilho elétrico Esse trilho elétrico, como ele vai tá passando carga pra cá Ele vai sempre fazer o carrinho vir e depois ele voltar pra sair trabalhando Porém, quando o carrinho tiver com item Vai chegar item aqui no funil O funil vai ativar o comparador O comparador vai desativar a tocha Que vai desativar também o repetidor Com isso vai fazer o carrinho ficar parado aqui Despejando os itens até que os itens sejam totalmente todos despejados E daí sim ele vai voltar a trabalhar, né? Vou fazer aqui então um baú Aqui E eu vou colocar o baú aqui, ó Bom, esse baú vai ficar aí temporário Os itens vão cair aqui Eu vou ter que pegar esse carrinho aqui Porque esse carrinho não tá com funil Então eu vou colocar um funil dentro desse carrinho Mas eu ainda não vou colocar ele ali Porque eu quero fazer o seguinte Agora já tá tudo feitozinho aqui Porém, a gente tem que colocar os villagers aqui dentro E colocar as plantações, velho Mas os villagers precisam de camas Pra detectar isso aqui como uma vila Então eu vou ter que fazer aqui três camas pelo menos Que eu vou colocar três villagers ali pra plantar Pra mim Vou colocar as três camas aqui E eu acho que eu também vou trocar esse Essas terras aqui E vou colocar algum bloco Que eles não quebrem, mano Porque eu já peguei várias vezes os villagers pulando nas camas ali E quebrando as plantações ali na minha farmzinha, né, velho? E eu não quero que isso aconteça aqui E eu também preciso de composteira, mano Eu nem lembro como que faz composteira Composteira E agora eu vou colocar as composteiras aqui, mano Eu vou colocar uma aqui Vou colocar outra aqui Vou colocar também outra aqui Bom, aqui já tava feito pros villagers trabalhar Mas eu quero colocar vidro ali também E eu esqueci de pegar isso, mano Eu vou ter que ir lá pegar um pouco de areia pra fazer vidro, velho Rapidão E vou agora, mano Ir lá pegar os villagers, velho Então eu vou fazer aqui barquinhos Vai ser de barquinho mesmo que vocês vão vir Porque eles vão vir pra cá E agora vamos lá pegar os villagers, mano Não tenho certeza se eu colocar o barquinho aqui Vamos pegar ele Mano, beleza Consegui pegar um villager aqui Esse é o nosso primeiro villager Primeiro voluntário E o que eu tenho que fazer com ele agora É o seguinte Pra quem não sabe também O villager, ele é um mob que tem inventário, velho Então ele pega as coisas O inventário dele é de 8 Ele tem 8 slots no inventário Então eu tenho que encher tudo isso aí de semente Que é pra eles não pegar o trigo Eles só vão conseguir plantar Eles não vão conseguir pegar os trigos, né, velho Então eu vou ter que encher o inventário dele Cheio de semente Pra ele só trabalhar pra mim, velho Como escravo Pegar os itens lá E vai achar que tá pegando Mas na verdade tá ficando no chão O carrinho vai passar, vai pegar E vai ser meu, velho Vai ser tudo meu Agora eu vou pegar ali 8 packs de semente Vamos ver Espero que você pegue, hein Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha, ele tá pegando Ele tá pegando Deixa eu só ver se ele tá pegando mais Se ele pega mais Peguei 4 packs de semente de trigo, mano Eu tenho certeza que ele tem mais coisas no inventário Mas Vamos deixar ele aqui Quero descobrir o que que você tem no inventário, velho O que que você tem no inventário Chegando aqui com o último escravo Tô aqui, ó Chegando aqui com mais um Cheguei Já virou fazendeiro Eu vou aqui pegar os vidros Que eu tinha deixado aqui Só pra eu entampar eles E Vamos lá, mano Agora eu tenho que quebrar Na real eu vou sair plantando tudo aqui Pra dar um tchan Pra gente já começar a plantar tudo certinho E finalmente Estamos aqui, mano E olha só, velho Finalmente, mano A gente conseguiu aqui fazer a nossa farmzinha de trigo, velho E é o seguinte, velho Agora pra essa farmzinha de trigo finalmente começar a funcionar É só eu colocar o carrinho com um funil aqui Ele já vai começar a rodar E vai rodar todas essas plantações aqui, velho E finalmente vai tentar achar trigo Pra ver se a gente quer conseguir Mano, eu acho que já tá funcionando, velho Não tenho muita certeza Se eles vão chegar a Se eles vão chegar com trigo aqui ainda Porque tem alguns villagers que tem trigo no inventário Eu só vou ver se isso aqui vai parar Ó, já parou Tá descarregando as sementes Descarregou aqui já E agora eles vão voltar pro trabalho, velho Eu só vou tampar isso aqui E, mano Eu vou ficar aqui uma hora mais ou menos Esperando pra ver se esses villagers Plantam certinho E me dá trigos, mano Porque eu quero muito trigo, velho E é isso aí, mano Bora Mano, eu finalmente voltei aqui E, velho Eu fiquei um pouquinho mais de uma hora Na real, fiquei a noite toda aqui É... E, mano Olha o tanto de trigo que gerou, velho Mano, demorou um pouco Pra eles começarem a A realmente me darem trigo Mas, mano Agora tem muito trigo aqui Tanto que eu deixei a noite toda aqui, né, velho E essa farm aqui Ela dá mais ou menos 2 packs de trigo por hora Mais ou menos assim 22 packs e meio, mano Mano, é muito bom essa farm, velho Porém, não é só isso que eu quero fazer Eu não quero deixar essa porta aqui Desse jeito que tá Quero fazer uma porta automática E pra isso eu vou ter que Ir pra outro mapa, mano Vamos lá E a porta que eu quero fazer É essa aqui, velho Ela é uma porta muito compacta Mas não foi eu que fiz Essa porta aqui foi feita por um Cara que chama Game Vício Pelo menos foi lá que eu vi essa porta Porém, eu fiz algumas alterações nela A porta original Ela é feita com alavanca E a alavanca só pode ser aberta de um lado Mas eu fiz um sistema de flip-flop aqui Ele é bem antigo Mas ele funciona muito bem ainda Que aí sim eu posso usar botão Pros dois lados Ela fecha Mano, ela é muito compacta Ela é feita com observadores e pistão E também um ejetor, mano Que eu não sabia que ejetor atualizava o observador Mas pelo jeito ele atualiza sim Quando ele ativa E mano, essa porta é muito bonita, velho E ela é muito compacta E ela vai caber certinho no meu mapa Porque ela é muito compacta mesmo Mano, e pra abrir Ela é mais linda ainda, mano Olha isso Mano, eu gostei demais dessa porta E é essa aqui que eu vou fazer mesmo, mano Então vamos lá Eu vou quebrar aqui essa coisa aqui, velho Que eu fiz Era só pra mim ficar aqui E mano, acho que não vai ter como explicar Eu já mostrei o vídeo aí pra vocês Então eu vou fazer aqui, mano E quando eu acabar, velho Eu volto Pra ver se eu consigo tentar explicar um pouco Mas acho que eu não vou conseguir não Mas bora E bom, pessoal Voltei aqui, mano Finalmente E finalmente eu consegui fazer a nossa portinha, velho Mano, eu amei essa porta demais, velho Principalmente aqui no meu mapa Que, mano, ficou muito lindo aqui, velho Tive que colocar um pouco mais de parede aqui Mas acho que não vai fazer nada demais, não Ficou muito bom E mano, olha só a portinha, velho Mano, ela ficou muito foda Eu quis fazer ela de madeira E com vidro aqui no meio Porque, mano, ficou muito bom, velho Ficou muito bonito, mano E eu gostei demais, velho Talvez eu dê uma reformada aqui em off Mas, mano, isso aqui vai ficar muito Mano, isso aqui ficou muito bom Ainda tem que fazer um separador de itens ali E os trigos estão todos aqui, mano Ainda fez mais até, velho E, mano, tem muito trigo E muita semente, velho Eu gostei demais E, mano, mais uma coisa aí Que a gente conseguiu fazer aí com os villagers Mano, tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda E eu tive até que trocar minha picareta Eu tô com a picareta com fortuna aqui, velho Porque aquela outra picareta, velho Por mais que ela tenha remendo Ela é toque suave Então não deu pra mim fazer nada com ela E ela tá guardadinha lá Acho que faltam 50, mais ou menos Pra ela acabar E eu não quero perder ela, velho Eu quero arrumar com remendo E pra isso a gente vai precisar de XP Então, no próximo episódio Provavelmente a gente vai fazer o quê? Uma farmzinha de XP, mano Finalmente, velho Mas, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado a quem assistiu aí E, mano, muito obrigado mesmo É o que mais me motiva aí a... A continuar fazendo episódio dessa série E é isso, mano Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo, velho Fui!